O que é o Lobo Móvel? 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 Para que a gente não acabe morrendo esborrachados no chão. Tenho nojo de soluções nojentas. E essa solução nojenta é muito nojenta, Lobo Móvel? É nojenta e fedorenta por demais. E essa solução nojenta e fedorenta por demais vai impedir que a gente se esborrache no chão? Vai sim. Sendo assim, criado, quem diria que a gente ia ser salvo por puns nojentos e fedorentos? Aff!